O que é isso? 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 E isso influenciou o valismo cristão entre Deus e o demônio, o Satanás. Só que na versão cristã, o Satanás não é Deus, o Satanás é uma criatura, é um anjo que se rebelou contra Deus. Aqui não, aqui são duas divindades primordiares. Na verdade, não são as primeiras. Eles foram criadas pelos urbãs, que foram o primeiro ser, um Deus supremo do caos e do tempo, que teria dado origem a esses outros dois deuses, Lahura Mazda e Larimã. Então, dois espíritos aí, dois seres espirituais, dois deuses. Um é bom, Lahura Mazda, o outro mal, é o Larimã. E ambos são bons e ambos são bons e maus, tanto em pensamentos, quanto em palavras, quanto também em obras, em ações. É quase a mesma coisa que tem na versão cristã. Deus seria o supremo, aquele que é totalmente bom, aquele que a sua palavra se encargou, fez carne e habitou-se entre nós, que é o próprio Jesus Cristo, que veio para a salvação da humanidade. E as obras, a ação, a ação de Deus seria o Espírito Santo, o cristianismo. Enquanto o demônio é o pai da mentira, das palavras mentirosas, dos pensamentos ruins e das ações pecaminosas, é o pai do pecado. Quais são os sete pecados capitais? Soberba, amareza, luxúria, ira, pula, inveja e preguiça. Soberba se acha amarelos dos outros. Amareza é querer tudo para si. Luxúria não tem nada a ver com luxo, porque eu estou com o judeu. Luxúria é uma vida sexual desregrada, porque o sexo, o cristianismo, só pode ir dentro do casamento. Então, você só pode, depois que casar. Antes de fora do casamento, não pode, é proibido adultério, é proibido se apegar para uma, jogar um DJ, fazer uma gravação, esperar um tchau. Por exemplo, vem cá. Eu não tenho nada a ver com luxúria, ira, que é o ódio, a revolta, a violência. Eu não tenho nada a ver com luxúria, ira, gula, come demais, inveja e preguiça. Preguiça, vocês sabem mais do que ninguém. Os seres mais pregiosos da Terra são muito bons. Então a luta do bem contra o mal Qual que é o deus do bem e qual que é o deus do mal? O que eu falei aqui agora? Masal do bem O Arrura Mazda do bem E o Arimã do mal Olha aí a gente encontra esse livro O primeiro livro do Arresta De autor anônimo do século III d.C E a gente encontra também No Bunda O começo e o fim dos tempos Tudo começa com o deus primordial Que é o Zurbã É o primeiro ser, o primeiro deus Ele tem dois filhos gêmeos Arrura Mazda do bem e Arimã do mal O Arrura Mazda foi um deus que vivia na luz Que é o criador de tudo que é bom E vai ser o Arrura Mazda Que vai fazer o primeiro casal de seres humanos Mas é esse primeiro casal de seres humanos Feito pelo Arrura Mazda Foi tentado pelo Arimã Arimã que era o deus negro Por que que negro, preto, associado ao mal? Porque o povo é tudo racista Mas bem racista, né? Porque nesse contexto ainda não existia esse termo moderno Contemporâneo Mas, historicamente, associou-se a cor negra Algumas culturas, claro A cor negra ao mal Claro que depende da cultura Cultura geralmente de homens brancos Dos homens brancos Sofreram, preto, 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 mal Hoje, essa percepção Uma percepção que a gente precisa ter Uma noção, uma consciência Pra não cair aí Um racismo A gente associou A maldade Hoje em dia Isso é uma forma de racismo Naquela época Eles não tinham consciência disso Mas É uma construção cultural Histórica Que via Nessa cor a maldade O Alimão é o irmão gêmeo E do Aura Más É o criador de tudo o que é ruim De toda a maldade De toda a mentira De todo o pecado De todos os pensamentos ruins Negativos Nessa mitologia também tem o Saochiante Que é o salvador do mundo Quem tem o salvador do mundo do cristianismo? Jesus Então aqui tem o Saochiante Que é o salvador também E tem o Zaratustra Que é o profeta Quem tem o principal profeta No Antigo Testamento? Moisés 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 Os Anacustra Foi o profeta E do Aura Más Do Deus do Bem Autor de textos Que dê origem a religião Chamada Soroastris E segundo essa religião Até o fim dos tempos Ficará a luta Entre o bem e o Mal No fim dos tempos O bem vencerá O mal Os mortos Ressuscitarão E quem criou a morte Foi o Olimã O Olimã O Olimã era representado Como uma fera Um monstro Com asas Ele tem um corpo de leão Que simbolizava aí A maldade De O Olimã O Olimã Por Aura Más Assim como Adão e o Olimã Esse casal Do Profeta Zanacustra É uma espécie de Moisés Dessa religião Dessa religião Então é uma religião aí Que muito influenciou o cristianismo Principalmente o dualismo O que é dualismo? Dualismo Vem de dual O que é dual? Dois Tem duas divindades primordiais A divindade do bem e do mal Só que o cristianismo O demônio O diabo satanás Ele É lá o Deus É um anjo decaído O anjo que se revelou contra Deus Junto com ele Levou outros anjos Também não são divindades Emmanuel Até porque no antigo testamento Não tinha essa visão De demônio e satanás Tão bem desenvolvida Como vai se desenvolver O artigo do novo testamento Com o cristianismo Tanto é que Na bíblia Deus matou mais Que o demônio Demônio matou mais ou menos Dez pessoas Só na bíblia Deus matou milhares Por quê? Porque no antigo testamento Quase não tinha o demônio Ele não era o mais alto Do mundo do testamento Então o cristianismo Recebeu muita influência Do turastrínico Compreenderam então Essa mitologia O mito diabo Alguma dúvida? Por hoje é isso aí Aleluia A verdade Eu estou estendendo A tira que eu pensava Nossa